Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Renato e aqui a gente analisa os canais que você põe aí nos comentários pra gente analisar, beleza? Então hoje a gente vai analisar o canal da Juliana Perdomo. Lembrando que vocês pediram muito obrigado aí pela indicação desse canal. E você que ainda não pediu o seu canal, o seu canal preferido ou o seu youtuber preferido aqui, deixa nos comentários aí quem você quer ver aqui. Galera, eu tô percebendo aí alguma coisinha que tá um pouquinho chato que é, estão comentando sobre qual canal querem ver aqui, mas não estão deixando o like, não estão se inscrevendo. Então, ajuda esse canal, se inscreve aí, é de graça, é rapidinho, deixa seu like que isso ajuda a impulsionar aqui o canal. E quando você deixa o like, se inscreve no canal e a gente faz o seu vídeo, tem duas pessoas aqui que são três pessoas que são beneficiadas, né? Na realidade, eu porque você me deixou o comentário, se inscreveu no canal, o canal que você gosta, que você é fã, porque a gente tá falando do canal aqui. E quanto mais pessoas assistirem, mais engajamento dá pro canal que você é fã. E também, você é beneficiado, porque quando você deixa as notificações lá, quando você se inscreve, as notificações assinadas lá, né, ativadas, quando a gente fizer o vídeo aqui, o YouTube vai te avisar lá, tá bom? Então, beleza, sem mais delongas, sem conversas, sem vinheta, bora aqui analisar o canal da Juliana Perdomo. Muito legal. Juliana Perdomo tem 549 mil inscritos e 528 vídeos. O vídeo dela aqui, mais visto, tem 4,6 milhões de visualizações, foi postado há 5 anos. O segundo tem 3 milhões de visualizações e foi postado há 7 anos. O terceiro, 1 milhão de visualizações, foi postado há 6 anos. E o quarto tem 923 mil e foi postado há 5 anos. Mas aqui, vamos pra estatística aqui, ó, pros números. Juliana Perdomo, 528 vídeos, como falamos. 549 mil inscritos, mais de 86 milhões de visualizações ao todo no seu canal. O canal foi registrado no Brasil, o tipo de canal é pouco e em 2015 foi quando ela registrou o canal no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ganhos? Ó, aqui alguns ganhos dela. Aqui alguns dias, tem mês a mês, bacana. Vamos subindo e vamos olhar aqui, ó, que aqui é o que interessa pra gente, ó. Ela ganhou nos últimos 30 dias 3 mil inscritos. E a média de ganho dela aqui dentro do YouTube é de 108 dólares a 1.700 dólares. Bacana, muito bom. Agora vamos ver aqui as visualizações, ó. Ela tava com uma média de 340, aí subia, descia um pouco. Aí aqui mais 245, aí teve um outro pico aqui de 219. Aí teve essa queda imensa aqui, ó. Você vê? Que ficou um bom tempo aqui, ó. Sem subir, ó. Sem pico, sem nada. Aqui, pelo que eu analisei lá, eu vi no canal dela, Ela ficou mais ou menos de 3 a 4 meses sem postar vídeo. É mais ou menos esse período aqui, ó. Que ficou embaixo. Tava com alguns problemas pessoais dela lá, né? Quem é? Quem é seguidor dela aí vai saber o que é. A gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas se você não viu o último vídeo dela, corre lá depois que acabar esse vídeo e assiste pra você saber, tá bom? Mas o que importa é isso aqui, ó. Ela postou o último vídeo agora. Se eu não me engano, foi dia 30 de julho. E já deu muita visualização. Deu quase 300 mil em 4 dias. Então, ela voltou com tudo aí, certo? Mas você que é aqui do canal, sabe o que importa pra gente é isso aqui, ó. O azulzinho, ó. 431.529 visualizações. O que a gente vai fazer com esse número? Jogar lá pra calculadora, ó. 431.529. Legal. Agora vem a parte mais burocrática aí, né? A análise mais... A gente tem que explicar como é que funciona aqui no YouTube. Como é que funciona? O YouTube, ele, quando ele vai vender um espaço pro anunciante, por isso que toda vez que você vê anúncio no começo, no meio, no fim, é isso que ele faz pra monetizar, ele vende um espaço pra conseguir renda, né? Conseguir monetizar aquele espaço. E ele divide em mil. Mil visualizações. Então, se você não assiste o YouTube Premium, sempre no começo, no meio, no fim, vai ter anúncio, porque é a forma do YouTube monetizar. Então, ele divide em pacotes de mil e vende pro anunciante esse espacinho, né? Aí, o que acontece? Pra gente que é criador de conteúdo, ele pega essas visualizações aí, esse pacote de mil, e divide. 45% fica pra ele. 55% ele paga pro criador de conteúdo, correto? E aí, pro criador de conteúdo, também é dividir em pacotes de mil. Só que aí, o que acontece? Esse pacote de mil já muda o nome. Chama-se RPM, que é a receita por mil. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir aqui por mil, pra ver o valor aqui, ó. Mil. Deu 431. Vamos lá. 431. Legal. Aí, o que acontece? O canal igual o dela é um canal grande. A gente viu que tem mais de 500 mil seguidores. É um canal bacana aí, que já vem de uma longa data, né? Geralmente, o YouTube paga de 80 centavos de dólar a 1,20 dólares nesses canais, né? A gente já tá mais ou menos acostumado aqui com esses valores. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Agora, igual vai ter Dia dos Pais, o RPM sobe um pouco, mas, no geral, fica dentro dessa marca aí, de 80 centavos de dólar a 1,20 dólares. O que a gente faz aqui? A gente coloca um dólar, pra não ficar nem muito e nem pouco, né? Não vamos multiplicar por um dólar, porque não tem sentido. A gente vai pular essa etapa e vai aqui pra quantos tá o dólar hoje, ó. Hoje, o dólar tá 4,85. Então, a gente faz isso aqui, ó. Vezes 4,85. Que deu 2.090,35 centavos. Renato, esse é o valor final que a Juliana Perdomo ganha? Infelizmente, não. Porque tem os impostos. Aí, tem os impostos lá dos Estados Unidos e também tem os impostos aqui do Brasil. O que que acontece? Então, juntando todos esses impostos, né? Que é um imposto que você tem que pagar, não tem plano de correr, dá mais ou menos aí 35% de imposto. E aí, aqui fica o valor, ó. 1.358,72 centavos. Pode ser menos, pode ser mais. A gente torce pra que seja mais. Principalmente agora que ela tá retomando aí a sua vida no YouTube, gravando vídeos, porque ela ficou quase 4 meses sem gravar. Então, a gente torce pra que seja mais do que isso e que aumente cada vez mais esse valor, né? 100% de certeza, só o canal que tem ou quem administra o canal é que tem a certeza desse valor. A gente torce pra que seja mais. Porque tem RPM, tem dólar, tem várias coisas. Muita variação do valor. Ela pode ser patrocinada, né? Tem várias coisas sobre isso. Então, galera, esse foi o vídeo da Juliana Perdomo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like se gostou. Se inscreve no canal. Quando você pedir o vídeo aqui que você quer assistir, né? O YouTuber ou o canal que você é fã, deixa a notificação assinada lá, bonitinho. Se inscreve no canal porque o YouTube vai te avisar quando a gente fizer vídeo aqui, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.